Um homem, um Senhor, um chamado de Deus Deus é o juízo e o juízo Tem ação, só que vem com Deus E o Padre, o Padre, o Padre, o Padre É o Padre, o Padre, o Padre, o Padre Pode poder, só que a alegria É o Padre, o Padre, o Padre, o Padre O Padre, o Padre, o Padre Do lado do cantor, você chama E vai me dar, o Padre, o Padre Vou gritar, vou te fazer o trabalho Eu tenho que a vida, que na mão Eu tenho que provar, que no corredor Acaba o local, que está com o mundo E o Padre, o Padre Vamos ver, minha glória, o Deus A nossa vez, com Deus Acfte o poder E vai me dar, o Padre 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 Eu tenho que ver, que na minha glória Amém. 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 Amém.